Olha o encontro! A gente passa assim ó Olha que é disso que o povo gosta É disso que eu tô falando a quebradeira Rolando a quebradeira Rolando É disso que o povo gosta É disso que eu tô falando a quebradeira Rolando a quebradeira Rolando E bota aqui, bota, bota pagodão pro povo quebrar Olha aqui, bota aqui, bota, bota pagodão pro povo quebrar Respeita o encontro, respeita esse encontro que tá acontecendo Vem cá te jogar e o povo descendo Eita, eita, eu vou descendo Eita, eu vou descendo Eita, eita, eita Elas bebem e elas bebem a gente pá A novinha vai descendo É no tique nervoso e as toquinhas se envolvendo Elas bebem a gente pá A novinha vai descendo É no tique nervoso Respeita, respeita esse encontro que tá acontecendo Desce até o chão Eita, eita, eita Desce, desce Eita, eita, eita É disso, olha que é disso que o povo gosta É disso que eu tô falando A quebradeira, rolando a quebradeira Rolando É disso que o povo gosta É disso que eu tô falando A quebradeira, a quebradeira Olha aqui, bota aqui, bota Bota pagodão pro povo quebrar Olha aqui, bota aqui, bota Bota pagodão Agora quem tá em casa Joga pra cima É pra ter esse encontro que tá acontecendo Joga, vai, vai, vai Eita, eita Eita, eita Eita, eita Simbora É swingar gostando Swingar te dá isso Pede pra parar Gente